Boa noite, amigos. Qual é a visão tradicional que os israelenses têm de seus vizinhos? A resposta provavelmente será Israel está isolado, cercado por inimigos de todos os lados. No entanto, os fatos mostram que a realidade do relacionamento entre Israel e seus vizinhos está mudando. Nenhuma Globo da Vida achou interessante comentar que Israel e alguns deles estão discutindo, por exemplo, a criação de uma grande zona de segurança para o turismo na região. Há uma aliança em andamento entre Grécia, Chipre e Israel, com a presença de gente importante dos governos em suas reuniões. ONGs passaram a participar e, mais recentemente, o próprio governo dos Estados Unidos começou a mandar representantes. A descoberta de gás natural em águas Israel foi um incentivo a mais nessa história. Até a União Europeia, conhecida por suas demonstrações de antissemitismo e egoísmo, se mostrou interessada em financiar um estudo de viabilidade da construção de um gasoduto que vai levar gás natural de Israel via Chipre para a Europa. Essa entidade se chama Fórum do Gás Mediterrâneo e está se transformando numa organização internacional respeitada, composta por países europeus e árabes, o que permite a participação de Israel num nível que Israel não está acostumado a participar. É um grupo que inclui Egito, Jordânia, a Autoridade Palestina, Itália, Chipre e Grécia, tendo como observadores os Estados Unidos, a União Europeia e o Banco Mundial. Até a França, quem diria, pediu para participar. Quem conhece o assunto bem melhor que eu, diz que há oportunidades várias de cooperação e diplomacia para Israel. Se daí virá uma melhora no relacionamento com os palestinos ou, quem sabe, até um acordo de paz, é difícil de dizer. As ameaças do terrorismo do grupo Hezbollah, por exemplo, na fronteira da Síria com Israel, são prova de que nem tudo são flores. Mas que Israel não é, nesse momento, um país completamente isolado, cercado de inimigos, não é não.